Hoje, a sociedade sofre diariamente com a mentira e desinformação advindos de princípios ideológicos, principalmente políticos. O maior problema é que são desinformações confortantes que se transformam em grandes teorias conspiratórias que tendem a manipular a massa, pondo em confronto a ciência e os achismos sem fundamento algum. Com a crescente preocupação com os riscos da pandemia do coronavírus, tem sido cada vez maior a busca por conhecimento e informações sobre o assunto. Contudo, junto a isso, houve uma brecha para que mais fake news e desinformação venha a ser disseminada entre a população. A utilização das vacinas, a negligência do combate à pandemia e a insistente promoção de medicamentos que são comprovadamente ineficazes contra o vírus são os maiores exemplos disso. Porém, não é de hoje que a ciência trava uma batalha contra o negacionismo. Parte da culpa desses movimentos terem grande influência vem das universidades e pesquisadores que, em muitos casos, não têm um contato direto com o público não acadêmico. E isso gera oportunidade para as pessoas disseminarem informações falsas e sem nenhum embasamento científico e ganharem cada vez mais influência. Essa situação serviu para que a comunidade de pesquisadores e cientistas perceba o quão importante é a ponte entre a sociedade e os acadêmicos. Com isso, muitos pesquisadores envolvidos com divulgação científica, entidades e universidades começaram a fazer o uso de redes sociais para divulgar informações confiáveis, principalmente sobre o Covid-19. Um grande exemplo disso é o biólogo Átila Lamarino, que no atual momento é um dos divulgadores mais influentes no Brasil quanto ao coronavírus. Os negacionistas normalmente abordam algumas técnicas para negar a ciência e utilizam elas como forma de confundir a população. Para identificar e se defender desses discursos no dia a dia, é preciso compreender como funcionam esses métodos. Eles vão usar falsos cientistas, que sempre concordam com o que eles pensam. E essas pessoas vão acusar os verdadeiros especialistas de terem sido comprados por grupos ou empresas para falar determinadas coisas. Eles usam falácias lógicas, normalmente para desviar o foco do assunto principal, fazendo ataques pessoais com acusações de sentido, para no fim chegar a alguma conclusão bem absurda. Do contrário, a ciência aplicada é totalmente inválida. Um bom exemplo são as pessoas que afirmaram que a vacina da Covid-19 não era boa, se não tivesse 100% de eficácia. Eles fazem supressão de evidências, quando escolhem dados que contribuem apenas para os interesses pessoais, desconsiderando todos os outros estudos em cima de determinado assunto. Já a teoria da conspiração é bem fácil de identificar, principalmente quando a pessoa vem com algum argumento como Ah, eles estão utilizando essas vacinas apenas como desculpa para implantar chips na população. A atual manipulação das redes e mídias sociais tem grande relação com a desvalorização da ciência e com o negacionismo científico, uma vez que as matérias sensacionalistas passam notícias impactantes e muitas vezes irreais para a população, se importando apenas com a divulgação e não com a garantia de uma matéria verdadeira. Muitas vezes utilizam a própria experiência da população sem baseamento científico para explicar problemas da atualidade, como por exemplo o coronavírus e as curas milagrosas. Dessa forma, a ciência e os profissionais da área, em especial os biólogos, acabam perdendo sua visibilidade, integridade e tendo sua profissão desacreditada, uma vez que a população confia mais em notícias chocantes, correntes de informações das redes sociais e jornalistas. O comodismo também tem influência, uma vez que é muito mais fácil compartilhar uma notícia no mesmo instante ou que é baseada em achismos próprios, do que estudar e procurar saber se aquela fonte é ou não confiável. Levando para o lado científico e ambiental, precisamos de mais incentivo e mais valorização aos profissionais da ciência e mostrar o quanto são necessários, essenciais e o quanto lutam para o bem da população. No governo atual, assistimos ao resultado do seu negocianismo e de sua responsabilidade. O governo vem adotando políticas indistincutivelmente anticientíficas. São muitos exemplos de políticas equivocadas de caso e com a verdade, colocando em jogo o futuro do Brasil como uma nação livre e democrática. Nos assusta como a ciência, a saúde, o meio ambiente e a educação estão sendo tratadas de forma tirânica, em todas essas áreas importantíssimas para a sociedade brasileira. Vemos inúmeras tragédias anunciadas ou em curso. O Ministério do Meio Ambiente atual está tomando atitudes ou ignorando problemas que estão levando à destruição sem precedentes da natureza do Brasil, e pior, sendo plenamente apoiado pelo presidente. O imediatismo governa as ações desses gestores. Como seu fogo que queima as nossas matas e campos não virá cobrar a conta no futuro. Como inúmeros estudos científicos de brasileiros e estrangeiros indicam, essa conta virá. A democracia é válida desde que se tenha conhecimento. Falas de ódio jamais deveriam ser aceitas como um objeto de democracia. Geralmente, conservadores tendem a rejeitarem a ciência, mas cientificamente falando, tradições são ineficazes. Por trazermos conosco a ideia de que humanos são superiores, é difícil de admitir a culpa de estarmos acabando com o planeta de forma radical, ou não termos a humildade de reconhecermos que somos meros macacos pelados.